Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias, transmitida em HD. Proporcionar o contato de estudantes e profissionais do mercado de trabalho é um ponto importante para a formação do estudante, e a Universidade proporciona este encontro aos seus estudantes. Que a Universidade tenha um papel fundamental na formação do aluno não é novidade, mas com as exigências do mundo atual, o processo de aprendizado também passa por mudanças. Atento às novas exigências, os professores da UNIT buscam cada vez mais aproximar os alunos da realidade do dia a dia de cada profissão. Os alunos do quinto período de jornalismo, por exemplo, receberam o assessor de comunicação da Companhia de Saneamento de Sergipe, Alberto Jorge de Figueiredo Lima. A ideia faz parte do próprio processo da disciplina, que trata de assessoria de comunicação e imprensa, e por Alberto ser egresso do curso de comunicação, ele se formou aqui na universidade, foi meu aluno no período, e nós pensamos que seria um estímulo mostrar para os alunos como eles podem se preparar para encontrar no mercado de trabalho essas oportunidades que Alberto está encontrando, e que vai trazer para eles também um pouco de experiência, para mostrar como é que está o mercado lá fora, o que é que os aguarda, enfim, de certa forma complementar aquilo que a gente discute em sala de aula de uma forma mais prática, mais bate-papo, mais descontraída, porque eu acho que com o professor sempre fica um pouco aquela percepção de que ai, está falando isso porque vai cobrar uma avaliação, e um aluno egresso do curso, vindo falar de sua experiência, fica uma coisa mais espontânea. Mais do que avaliações e exercícios teóricos, a Universidade Tiradentes proporciona momentos como este, para ajudar o aluno a desenvolver e ampliar seus conhecimentos. Essa é uma oportunidade extremamente positiva, porque a gente passa a nossa experiência do dia a dia para vocês que estão concluindo o curso, e com aquela expectativa toda de entrar no mercado de trabalho. Mas e os alunos? Aprovaram a iniciativa? A participação de pessoas de fora, Isso é importante, é fundamental para o desenvolvimento do aluno como profissional, porque a Universidade tem o foco de formar profissionais. Buscar novos olhares e percepções do cidadão para o seu ambiente é um dos papéis da Universidade. Foi o que a UNIT fez com o Seminário Mobilidade Sustentável. Em alusão à Feira do Vestibular, FEI Veste, que acontece todos os anos, A UNIT realizou a palestra O Ciclismo e Mobilidade Urbana em Aracaju. O evento nasceu como um aprofundamento do tema, na questão da mobilidade, tanto na cidade de Aracaju, mas também principalmente ligado ao projeto Bike UNIT, que foi implantado aqui no campus em março desse ano, e teve grande adesão por parte da comunidade acadêmica. Então a gente sentiu necessidade de aprofundar o tema e criar um momento principalmente educativo, mas que também trouxesse modelos mais amplos. Documentários, palestras, troca de ideias e olhos atentos a tudo o que foi dito. Uma lição de sustentabilidade. A UNIT, com o projeto de UNIT Bike, ela deu um passo muito grande e está assim, anos luz, né, de muitas instituições que a gente conhece, né. Isso daí acaba facilitando para que as pessoas, de uma forma geral, passem a conhecer a bicicleta, né, e eu acredito que tem muitos alunos aqui que, por conta disso, passaram a utilizar a bicicleta como meio de transporte. Projetos desenvolvidos pela Universidade Tiradentes também foram assuntos da palestra, que tem o papel de contribuir na melhoria da informação e aprendizado dos alunos. Na verdade, é um projeto muito mais amplo, porque faz parte da nossa, uma das nossas bandeiras é a questão da sustentabilidade, é a questão do meio ambiente. Então, na verdade, não só para facilitar a mobilidade dos nossos alunos, mas também passar uma mensagem, que a gente precisa pensar diferente, que a gente precisa desenvolver o nosso estado, o nosso país, mas sempre pensando em cuidar dos nossos recursos naturais. A palestra teve como objetivo discutir as necessidades da mobilidade sustentável e da infraestrutura ofertadas em Aracaju. O cicloturismo, ciclovias e cidades e o projeto Bike Unite fizeram parte da programação do evento. O evento foi aberto ao público e contou com a presença de pessoas que utilizam a bicicleta como principal meio de transporte. Eu estou mais saudável, eu me sinto mais saudável, né, cada dia, né? Minha irmã está vindo também comigo agora, começando a pedalar e está sentindo o resultado também. Os inscritos contaram com o certificado ao fim da palestra e mais, participaram do sorteio dessa linda bike. Esta edição do NITO Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. Música 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 Música